Jogadores sem clube que podem chegar de graça aí no seu time. A nossa série de jogadores sem clube sempre faz muito sucesso aqui em nosso canal. E por isso hoje traremos pra você uma lista com 10 nomes que podem chegar de graça no seu time e você pode dar aquela dica lá pro presidente do seu clube. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10, assenta o dedão no like, bora comigo pra mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai colocar uma meta de mil likes pra poder continuar falando sobre esses jogadores. Você que está nos assistindo hoje, eu vou deixar pra você uma dica, um presente do nosso canal pra você que é apaixonado por futebol. O OneFootball é uma ferramenta e um aplicativo pra você baixar no seu celular e ficar por dentro de tudo do futebol. Inclusive saber quais são esses jogadores aí que estão sem clube, notícias sobre o seu clube e sobre todo o futebol do mundo. No OneFootball você pode favoritar os seus times e não colocar só o seu time do coração, pode colocar também o time da Europa que você gosta muito. E pra baixar o OneFootball é muito fácil, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários. Eu já uso o OneFootball e toda a equipe do Camisa 10 também usa, só falta você. E pra baixar é muito fácil e ainda é de graça, hein? Então clica agora no primeiro link que está na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários e baixe o OneFootball, não fique de fora dessa. O aplicativo pra todo apaixonado por futebol. E na nossa lista temos Rodolfo. Revelado pelo Atlético Paranaense, no Brasil o zagueiro jogou no São Paulo, Grêmio, Flamengo, Coritiba e no Cruzeiro. Fora do Brasil ele vestiu a camisa do Besiktas da Turquia em 2016 e fez 37 jogos. Rodolfo tem 6 títulos em sua carreira, entre eles a Libertadores de 2019 com a camisa do Flamengo. Rodolfo estava no Cruzeiro e está sem clube desde janeiro de 2022. Ele está com 35 anos e segundo o Transfer Market ele vale 300 mil euros, 1 milhão e meio de reais na cotação atual da moeda europeia. O próximo da nossa lista é Jean. Revelado pelo São Paulo, o jogador por aqui vestiu as camisas do América de São Paulo, Marília, Fluminense, Palmeiras e Cruzeiro. Fora do país ele vestiu a camisa do Pena Fiel de Portugal em 2008, onde fez apenas 9 jogos. O jogador tem 8 títulos em sua carreira, sendo que ele tem 4 títulos do Brasileirão em seu currículo. O último clube que Jean jogou foi o Cruzeiro, quando ele estava emprestado pelo Palmeiras. O contato do jogador acabou em julho de 2021 e ele está sem clube desde essa época. Jean tem 35 anos e vale 200 mil euros, 1 milhão e 44 mil reais segundo o Transfer Market. O próximo por aqui em nossa lista é Marloni. Revelado pelo Vasco da Gama, o jogador aqui no Brasil ainda vestiu as camisas do Cruzeiro, Fluminense, Esporte, Corinthians, Atlético Mineiro, Goiás e Dubrusque. Fora do Brasil ele jogou no Suwon Futebol Clube da Coreia em 2020, onde fez 17 jogos e marcou 2 gols. Ele tem 7 títulos em sua carreira, entre eles o Campeonato Brasileiro de 2014 com a camisa do Cruzeiro. O último clube onde ele jogou foi o Brusque e ele está sem clube desde janeiro de 2022. Marloni tem 30 anos e segundo o Transfer Market ele vale 350 mil euros, 1 milhão e 800 mil reais. O próximo em nossa lista é velho conhecido da galera, o nome dele é Márcio Araújo. Revelado pelo Mojimirim, o jogador já passou pelo Corinthians de Alagoas, Atlético Mineiro, Guarani, Palmeiras, Flamengo, Chapecoense, CSA, Esporte e Sampaio Correia. Fora do Brasil ele vestiu a camisa do Cachua Reisol em 2007, onde fez apenas 5 jogos. Ele tem 6 títulos na sua carreira, entre eles uma Copa do Brasil vestindo a camisa do Palmeiras lá em 2012. O último clube onde ele jogou foi o Sampaio Correia e ele está sem clube desde janeiro de 2022. Márcio Araújo tem 37 anos, vale 150 mil euros, 783 mil reais, mas pode chegar de graça aí no seu time. Seguindo por aqui temos o goleirão Diego Cavalieri. Cavalieri foi revelado pelo Palmeiras e por aqui ainda vestiu as camisas do Fluminense e do Botafogo. Na Europa ele jogou no Liverpool em 2009 e 2010, onde fez 10 partidas no clube inglês. E no final de 2010 ainda passou pelo Cesena da Itália. Em 2018 ele foi negociado com o Crystal Palace da Inglaterra, mas não chegou a fazer nenhuma partida oficial. Diego tem 7 títulos na carreira, entre eles uma Copa das Confederações com a Seleção Brasileira lá em 2013. Ele estava no Botafogo, mas devido a contusões ficou muito tempo sem entrar em campo. Ele está sem time desde setembro de 2021. Cavalieri está com 39 anos e vale 200 mil euros, 1 milhão e 44 mil reais, segundo o Transfer Market. O próximo aqui em nossa lista é Márcio Azevedo. Revelado pelo Juventude, o jogador aqui no Brasil passou pelo Fortaleza, Botafogo e o Atlético Paranaense. Fora do nosso país, ele jogou na Ucrânia, onde ficou por 5 temporadas, entre 2013 e 2017, onde jogou no Metaliste e também no Shakhtar Donetsk. No final de 2017 ele ainda jogou na Grécia, onde fez 6 partidas com a camisa do Paok. Márcio Azevedo tem 16 títulos em sua carreira, sendo que foi tricampeão ucraniano. Ele estava no Atlético Paranaense e é mais um que está sem clube desde janeiro de 2022. Márcio Azevedo tem 36 anos e segundo o Transfer Market, vale 350 mil euros, 1 milhão e 800 mil reais. Seguindo com a nossa lista temos Adriano. O jogador multicampeão foi revelado pelo Coritiba e aqui no Brasil, além do Coxa, só vestiu a camisa do Atlético Paranaense. Na Europa ele ficou 6 temporadas no Sevilha da Espanha e 6 temporadas no Barcelona. Ainda jogou no Besiktas da Turquia e no Elpen da Bélgica. Adriano tem 27 títulos na carreira, sendo 2 mundiais de clubes, 2 Champions League e 4 La Ligas. Ele estava no Elpen da Bélgica e está sem clube desde julho de 2021. Segundo o Transfer Market, vale 350 mil euros, 1 milhão e 800 mil reais na cotação atual do euro. O próximo em nossa lista é mais um velho conhecido da galera, o nome dele é Thiago Neves. Revelado pelo Paraná, Thiago Neves no Brasil vestiu as camisas do Fluminense, do Flamengo, do Cruzeiro e do Esporte. Fora do Brasil, ele jogou no Vegalta Sendai do Japão em 2006, no Hamburgo da Alemanha em 2009, no Al-Hilal da Arábia Saudita em 2010, 2014 e 2015 e no Al-Jazeera do Emirados Árabes em 2016. Seu último time foi o Esporte e ele está sem clube desde setembro de 2021. Thiago Neves está com 37 anos e segundo o Transfer Market, vale 300 mil euros, 1 milhão e meio de reais. Seguindo com a nossa lista, mais um clássico jogador brasileiro, Diego Tardelli. Revelado pelo São Paulo, aqui no Brasil, Diego jogou no São Caetano, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio e no Santos. Fora do Brasil, ele vestiu a camisa do Real Betis em 2006, do PSV da Holanda em 2007, do Anzi da Rússia em 2011, do Algarafa do Catar em 2012 e ficou 4 temporadas no Xandong Luneng da China, entre 2015 e 2018. Tardelli tem 14 títulos em sua carreira, entre eles duas Copas Libertadores da América, uma com o São Paulo em 2005 e outra com o Atlético Mineiro lá em 2013. Ele era jogador do Santos e está sem clube desde janeiro de 2022. Diego Tardelli tem 37 anos e segundo o Transfer Market, vale 300 mil euros. 1 milhão e meio de reais. E fechando a nossa lista de hoje, temos Rafael Moura. Revelado pelo Atlético Mineiro, o jogador no Brasil ainda passou pelo Vitória, Paysandu, Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense, Goiás, Internacional, Figueirense, Atlético Mineiro e o Botafogo. Fora do Brasil, ele jogou apenas duas partidas com a camisa do Lorient, da França. Rafael Moura tem 12 títulos em sua carreira, entre eles o Brasileirão de 2012 com a camisa do Fluminense, onde fez parte daquele elenco campeão. Ele estava no Botafogo e está sem clube desde janeiro de 2022. Enquanto espera novas propostas do futebol, Rafael Moura falou ao GE sobre sua paixão por tênis de praia. Inclusive, ele já foi campeão de alguns campeonatos e está esperando algum clube chamar ele para voltar ao futebol. Ele tem 39 anos e vale 200 mil euros. 1 milhão e 44 mil reais, segundo o Transfer Market. E você que está nos assistindo até aqui, será que algum jogador dessa lista tem vaga no seu time? Se sim, qual? Deixe sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Você que ainda não é inscrito no Camisa 10, por favor, se inscreve aí, já está na hora, porque você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal, no mundo do futebol, no mercado da bola. Então se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho. Você que já segue a gente e faz parte da família Camisa 10, muito obrigado pela sua presença, não esquece do seu like e de deixar o seu comentário no nosso vídeo. Meu nome é Alvin e até a próxima! Alvin e até a próxima!